Olá meninas, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês o que eu recebi da loja online Magazine 10 Essa semana chegou pra mim essa caixinha aqui, olha Aí eu postei a foto no Instagram e vários meninos pediram pra mostrar o que que vem dentro dessa caixa Então se vocês querem saber o que que tem aqui dentro, vem comigo A caixa tá aqui, uma caixa grande, deixa eu abrir aqui, olha Aí aqui dentro vem uma cartinha E vieram, olha gente, aquelas meias da Miss Meg Cosmetics que são as Gold Nylon Eu sou apaixonada por essas meias E além dessas meias vieram mais coisas que eu vou mostrar pra vocês Eu já tinha recebido há um tempo atrás esses produtos Confesso que fiquei apaixonada por eles e foi até bom chegar outros porque os meus já estavam acabando Então são essas meias aqui que são a Gold Nylon A minha cor que eu uso é a pele morena clara e a pele clara Quando tá no inverno eu uso essa pele clara e quando tá no verão a morena clara Mas ela vem em cinco cores Que tem também a pele muito clara, a pele bronzeada e a pele morena escura São cinco cores dessas meias Eu já mostrei em outro vídeo, já fiz resenha desse produto, já apliquei na perna Vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem ver como que fica a aplicação dessa meia instantânea Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações E além desses produtos que vieram, que eu já tinha e que sou fã, chegou também o Mega Bronze Que é um spray autobronzeador para todos os tipos de pele E ele promete manter o bronzeado por até sete dias sem você precisar se expor ao sol Hoje em dia nós sabemos dos malefícios que tem a exposição ao sol A única diferença entre esse produto aqui, esse Mega Bronze e as meias calças instantâneas É que você tem que deixar secar por 30 minutos antes de vestir roupas ou calçar sapato A meia é o tempo máximo de 5 minutos Com dois minutinhos já tá seco, mas é legal você deixar por 5 minutos secando Esse não, você tem que esperar 30 minutos Você não pode tomar banho no período de 8 horas da aplicação E o resultado aparece entre 4 a 6 horas após a aplicação Você já consegue ver o bronzeado que fica na pele E além desses produtos eu recebi também o shampoo matizador E a máscara matizadora Instant Blonde da Miss Mag Cosmetic A embalagem vem com 200ml cada uma São indicados para cabelos loiros, grisalhos, cabelos tingidos Primeiro você aplica o shampoo no cabelo, deixa agir por 5 minutos Enxágua, repete a operação, passa de novo o shampoo, enxágua Depois você tem que secar o cabelo, tirar o excesso de água Dá uma secadinha pro secador pra ele ficar só úmido Aí sim você aplica a máscara matizadora Pra cabelos muito claros, aqui tá aconselhando Deixar apenas 20 segundos ou no máximo de 1 a 2 minutos Pra cabelos loiros muito claros Pra cabelos loiros escuros, que o tempo vai de 2 a 8 minutos Eu ainda não testei esse produto Vou testar e depois vou contar lá no blog pra vocês o que eu achei Vou fazer a resenha deles, mas confesso que estou doida pra experimentar Pra ver, porque já ouvi falar maravilha sobre esses produtinhos aqui Queria muito agradecer a Miss Mag Cosmetics e ao Magazine 10 por ter me enviado esses produtos Eu sou fã dessa meia calça instantânea Estou louca pra testar esse shampoo e essa máscara E não vejo a hora de experimentar essa novidade que eles me enviaram Eu vou deixar lá no blog o link do Magazine 10 e da Miss Mag Cosmetics Da revendedora, né, desses produtos que é a Magazine 10 Tanto aqui no box do Youtube quanto lá no blog Vocês dêem uma passadinha lá pra conferir depois Quero aproveitar pra mandar beijos pra umas leitoras Vai pro canal Perfect Make Giovana Gulo Antonella Kelly Emily Leiman Karine Costa Cacau Belo Poliana Guimarães E Fernanda Rocha Beijos, meninas! E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei pra mim E se inscrever aqui no canal Porque tem sempre coisas legais acontecendo por aqui Aproveite e dê uma passadinha lá no blog Pra conferir todas as informações a respeito desses produtos Beijos, meninas! E até o próximo vídeo!